Oito pessoas são presas, entre elas dois servidores da Justiça Estadual durante a operação da Polícia Civil em Campinas. Elas são suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que falsificava documentos. Em visita à região, o governador Geraldo Alckmin garante que não vai faltar água durante o período de estiagem. E motoristas reclamam das novas tarifas de pedágio que começam a valer amanhã. No estado, o reajuste médio é de 5,29%. Agora, no Bande Cidade. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve hoje aqui na região. Ele reafirmou que não vai faltar água durante o período de estiagem. O governador Geraldo Alckmin esteve em duas cidades para inauguração de obras. Em Itatiba, na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, foram 10 quilômetros duplicados. O local faz parte do corredor da Dom Pedro. O trevo que liga a cidade à Louveira também foi reformulado. E a estrada deve ganhar mais uma pista ainda este ano. Já em Montemor, as obras apresentadas foram Novo Trevo e a rodovia SP-101, que teve boa parte do trecho duplicado. Até setembro, nós entregaremos mais 11 quilômetros de duplicação de Montemor no sentido Campinas. Ele ainda anunciou escolas técnicas para os dois municípios. Sobre a crise hídrica que o estado enfrenta, o governador garantiu que o volume morto do sistema cantareira, junto com outras medidas que estão sendo adotadas, vão fazer com que não falte água até o final do período de estiagem. A queda, ela tem sido de 5% ao mês. Então, 3 vezes 5, 15%. Então, não é 100 dias, senhor Céu. Nós temos uma previsão bem maior. E nós teremos outras medidas em julho, agosto, setembro. Vai entrar mais o Rio Grande em São Paulo. Traz mais meio metro cúbico por segundo. Aí a gente alivia o cantareira. Atenção, motoristas. As novas tarifas de pedágio entram em vigor amanhã aqui no estado de São Paulo. O reajuste médio é de 5,29%. Aqui na região de Campinas, os valores aumentam entre 20 e 60 centavos. No pedágio de Limeira, a tarifa passa de 4,90 para 5,10. Na Praça A de Paulínia, o valor de 6,20 muda para 6,50. E na Praça B, de 8,60 para 9 reais. Em Valinhos, a cobrança de 7,20 vai para 7,60. Em Nova Odessa, de 6,40 para 6,80. A cobrança em Jaguariúna passa de 9,50 para 10,10 reais. Em Dayatuba, de 10,50 para 11,10. Pode parecer pouco, mas para quem passa sempre pelo pedágio, o aumento vai pesar no bolso. Já está um absurdo de caro, ainda vai aumentar mais ainda. Vai complicar a gente que usa bastante o pedágio. Então, acho que é meio abusivo, sempre. Pesa no bolso e aí tem que subir tudo, né? A matéria-prima, o produto que a gente vende, vai ser obrigado a subir. Sobe SEDEX, sobe tudo. Quem vai de Campinas para Jaguariúna de segunda a sexta-feira, por exemplo, passa, em média, pelo pedágio, 44 vezes no mês para ir e voltar. No fim, são gastos 418 reais. Agora, serão 444,40 reais. Um acréscimo de 26,40. No fim de um ano, o motorista vai precisar desembolsar 316,80 reais a mais. Este integrante do movimento Passe Livre nos Pedágios afirma que serão tomadas medidas para tentar reverter este aumento. Estaremos procurando o Ministério Público para ver o que é possível fazer com relação a esse reajuste dado, que inegavelmente vai contra os interesses populares e outras manifestações, sempre pacíficas, lógico, estão sendo pensadas e vão ser divulgadas aí dentro de alguns dias nos nossos meios de comunicação. A agência de transporte do estado de São Paulo informou que o índice de reajuste é 40% inferior à inflação dos últimos 24 meses. Diz também que o pedágio é o principal recurso para manter as rodovias concedidas e que são esses investimentos que fazem das estradas paulistas as melhores do país. No próximo bloco, em Campinas, oito pessoas são presas, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que falsificava documentos. É já já aqui no Ban Cidade.